Hoje, uma data importante para a Câmara do Rio Claro, onde as pessoas vão às urnas para escolherem os próximos responsáveis pelo conceito tutelar do município? Isso, Wilson. Essa data é unificada em todo o Brasil, né? E é importante que o pessoal compareça e que faça a sua escolha. É uma data muito importante em relação aos cuidados da criança e do adolescente. E são pessoas de renome, né? A gente agradece a toda a população que está comparecendo. O fluxo está intenso, está bom. E a gente espera que dê tudo certo no final. Isso é sinal que o pessoal fez uma campanha boa, Guilherme? Eu acredito que sim, Wilson. Pelo fluxo de pessoas, né? E a gente trabalhou também com vocês, agradecer toda a imprensa também que nos ajudou, né? E eu acredito que sim. Eu acredito que vai passar aí mais de 2 mil votos. Importante que as pessoas venham, participem desse processo no Carmo, que cuida das crianças, adolescentes, que são os conselheiros tutelares, os próximos. Sim, Wilson. É muito importante a respeito disso, né? Você bem colocou, né? É uma data muito importante e não só isso, né? É trazendo para a criança, para a juventude a segurança de ter alguém para zelar por elas, né? E o conceito tutelar, ele trabalha nesse sentido, né? Mas é isso. Vamos agradecer a toda a população do Carmo, né? Os candidatos que se elegerem, né? Para que façam um novo pleito aí para frente. Dona Ângela, uma data importante para a Carmo do Rio Claro. Hoje, a comunidade carmelitana vem às urnas para eleger os novos conselheiros tutelares. Exatamente. Hoje é o dia muito importante para nós, carmelitanos, que são os conselheiros tutelares, o primeiro defensor da criança e do adolescente. E sem eles, essas crianças sofrem demais, né? Porque eles são a pessoa responsável para a guarda dessas crianças. com esses...